Preparem-se, a festa vai começar! DJ Isaac, o mais bravo! Vem foder com a nossa tropa que você vai se dar bem Socada na buceta E no cu também Vem, 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 vem Só ele se perar e ser famoso e cantinho Vem, 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 vem Você vê que vai do bem, você vai se dar nem Vem, 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 vem Sua pele se pera e você vai se dar nem Você vai se dar nem Vem DJ, minha rocha patreta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faz sua posição, tu cabe em minha chica na XRE Vem DJ, minha rocha patreta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faz sua posição, tu cabe em minha chica na XRE Fico de 4, que hora é essa? Eu jogo a bunda, eu jogo a PPK Eu tarei cada que eu gosto, peça, quando o tempo me penetra Fico de 4, que hora é essa? Eu jogo a bunda, eu jogo a PPK Eu tarei cada que eu gosto, peça, quando o tempo me penetra